Não há nada mais terrível do que uma ignorância ativa Onde não há more, põe amor e tirará isso a more Olha em nova taça, os David levante a mão Olha em nova taça, os Duqueto levante a mão Toma na cupenda, na cupenda, na cupenda 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 Na cupenda, na cupenda Na cupenda é mais uma taça, pode o stack Te dará confiança, minha vida é uma avaliação contínua Em cada dia que se passa, tudo pra ter uma positiva Uma garrafa de vinho meio vazia, também resta meio cheia Mais uma meia mentira, nunca será uma meia verdade É sobretudo na solidão que se sente a vantagem de viver Com alguém que saiba pensar Pinto as coisas como imagino e não como vejo O coração que está em paz Veio uma feita em toda exalteja, apresentei a sobra que se move Separando ontem do amanhã, nele arreposo a esperança Deixa o cavalo solto, se voltar ele é seu Se não voltar nunca foi seu As palavras são como as moedas, uma podem valer por muitas E muita não valer por uma, quando não se sabe pra onde vai Nunca se vai muito longe, tu não fica rico com que ganhas Fica rico com que bobas Olha em nova dança, os da vida te levante a mão Olha em nova dança, os do que tu levante a mão Toma na cupenda Na cupenda Viva o ar, que é uma das billete, os putas não entenderam Tudo duro é rotativo hoje, tá aqui a manhã tá ali Se nunca abaixa tudo duro, seja no presente ou no futuro Toma na boca que desperta os niggas pensam que eu tenho pau Assim que olham para minha cara logo percebem que eu sou mau Só fiz um medo nesse estilo, mas estou a educar todos da FAO Tanto soga a foda dos niggas, as galinhas não dizem UAU Sempre faço o que eu não consigo pra fazer aquilo que eu consigo O que se vive depois da paz, acho que o mundo está no fim Eu ponho a me refletir e reparo para esta cidade Analiso os vastos reais, o que é demais é só a maldade Estava em fila de volta na casa, viemos tipo uma bomba Em cada minuto, em cada segundo mundo conquistamos os nossos fãs Nem sempre o mundo consegue entender a profissão Olhe no patas, os David, te levanta a mão Olhe no patas, os duquetes, te levanta a mão Toma, na cupenda, na cupenda, na cupenda Na cupenda, na cupenda, na cupenda Tira Na cupenda, na cupenda, na cupenda Tira A única maneira de fazer um bom trabalho É amando o que você faz Combatemos com a sinistralidade Rodoviar em Angola Peço ter meu camarada Não faça manobra arriscada Porque estáis a levar a vida alheia Aí o mestre cheno De toques e produções TV Marçal, Angocanal, Abaú Fashion Toma na cupenda Na cupenda Na cupenda Na cupenda Se tira Na cupenda Na cupenda Se tira